Vem uma estrela no céu, caminhando para nós Seu brilho é real, eu sou do que eu pedi O mar, abra sua janela, deixe que essa estrela entre e mostre o sonho Que te leve longe aonde seus desejos possam ser reais Para sempre, então você vai ter que acreditar Que existe um lugar onde tudo é real Com heróis, tudo mais, e um sonho sempre vem Só acreditar Turma, deixa o coração bem livre Pra que ele possa conhecer Fantasias que existem, ilusões que podem ser reais Para sempre, então você vai ter que acreditar Que existe um lugar onde tudo é real Com heróis, tudo mais, e um sonho sempre vem Só acreditar Toda noite eu sonho Quero acreditar Quero acreditar Que há Há que existir um lugar Onde tudo é real Com heróis, tudo mais Que um sonho sempre vem Que um sonho sempre vem Só acreditar Que um sonho sempre vem Que um sonho sempre vem Só acreditar Que um sonho sempre vem Existe um lugar onde tudo é real E um sonho sempre vem E um sonho sempre vem Que um sonho sempre vem É a terra do faz de conta Só acreditar Obrigada.